Fala galera, aqui é o Mac do canal MacLandia mais uma vez com vocês, sejam bem-vindos às dicas aqui do canal Bom galera, nesse vídeo aqui então nós vamos falar sobre os frames gerados FPS O que é um FPS galera? Aposto que você com certeza já sabe, mas se você não souber São frames por segundo, é a quantidade de quadros que o seu jogo exibe a cada segundo exatamente Na verdade quando nós jogamos algum jogo, nós enxergamos várias imagens paradas, uma após a outra E quanto mais imagens enxergamos, maior é a sensação de que está sendo algo animado diante dos nossos olhos Só que é o seguinte galera, para jogar, especialmente League of Legends que é um dos jogos mais competitivos que existe aí Se você não tiver uma quantidade mínima de frames por segundo, você não vai entender Se já aconteceu com você de estar lutando, começar uma teamfight e eventualmente você olha para a tela e você está morto Dá aquela travadinha e de repente você está morto, esse vídeo com certeza vai te ajudar Caso você tenha um excelente computador, uma ótima placa de vídeo, assista o vídeo mesmo assim Que alguma das dicas que vamos dar ao longo desse vídeo podem ser úteis para você Bom galera, a primeira coisa extremamente importante é a gente saber quantos FPS nosso computador está conseguindo exibir Isso mesmo, então o que a gente faz? Aperta aqui ó, CTRL F galera, dá uma olhada aqui, apertou CTRL F e apareceu aqui ó Nesse computador está exibindo 170 frames e aqui tem os milissegundos né, que seria o lag ou a latência Em breve eu vou fazer um vídeo sobre latência se vocês quiserem Se vocês quiserem ver um vídeo sobre latência, como melhorar aí o meu ping no LOL Coloca aí nos comentários e deixe um gostei nesse vídeo, tá bom? Bom galera, uma vez depois que você exibiu os seus frames por segundo Você vai dar uma analisada gente, pelo menos uns 30 frames por segundo ou 40 é desejável nas teamfights Fora da teamfights uns 50 a 60, acaba sendo aí uma escolha bem legal Então vamos ver aqui o que a gente pode estar fazendo para melhorar os nossos frames Aperta a tecla ESC do seu teclado, você vai estar abrindo aqui o menu de opções do League of Legends, certo? Primeira coisa gente, extremamente importante, ó Você vem aqui em vídeo, tá? Sobe lá em cima e você vai ver o seguinte ó Veja aqui, modo janela, isso mesmo galera Dá uma olhada aqui se o modo janela está ativado aqui em tela cheia, isso mesmo Quando você coloca em tela cheia, o computador entende a prioridade dessa aplicação E acaba melhorando um pouco seus frames por segundo, tá? Então vou colocar aqui em tela cheia, a gente tá com 172, vamos ver aí o que que acontece, ó Já deu uma subida, tá 200, entendeu galera? Então já deu uma melhorada, praticamente acho que uns 20%, 10, 15% já deu uma melhorada Então coloque sempre em tela cheia, extremamente importante, ok? A segunda coisa que você pode estar fazendo aqui galera, é aqui ó Você vem em avançado e daí você vai fazendo os passos Cada um vai com certeza melhorando o seu computador Então você vê aqui ó Frequência dos quadros galera, deixa ilimitado Se isso não te incomodar, tá? Se você deixar aqui por exemplo em 25 quadros, ó Você percebe já que o jogo ele fica travado E eu já vi gente com bons computadores, com boas placas de vídeo É... delimitando os FPS Sem querer alguma configuração Ou pegou o jogo do amigo lá, copiou do HD e transferiu E veio com aquelas configurações Então galera, vem aqui e coloca ilimitado, ok? Dá um okzinho aqui que você vai perceber que o seu jogo vai fluir bem melhor Segunda coisa galera, anti-aliasing Isso aqui, ele filtra as bordas dos contornos dos jogos Tudo quanto é jogo, ele diminui o serrilhado E deixa a aparência mais agradável Só que isso consome muita performance de qualquer computador Então desliga ele, ó Clica aqui, dá um okzinho, ó Tá com 248, vamos ver se dá uma melhorada Ó, olha só gente, olha a melhora que já teve Foi pra 300 FPS nessa máquina aqui E a mudança do jogo nem é tão grande assim, ó E você pode até perceber que de repente o jogo fica mais fluido pra você Isso mesmo Muitas pessoas, mesmo com grandes computadores Preferem utilizar sem o anti-aliasing, né? Que a gente chama de AA Tá? Então vê aí o resultado que você tem Gostaria também que vocês colocassem os resultados Olha Mark, antes desse vídeo eu pegava 40 FPS Agora eu tô pegando 55 Nossa, que melhora, me ajudou bastante Galera, eu gostaria aí de que vocês colocassem nos comentários, tá bom? Vamos seguir com o vídeo aqui Outra coisa extremamente importante Agora você vem aqui para os gráficos Isso mesmo Você vem aqui na qualidade gráfica e diminui, tá? Aconselho você a ir testando os níveis Mas caso o seu computador esteja com uma grande dificuldade Já ataca no muito baixa e dá um ok Você perceber que o jogo vai dar uma travadinha Vai mexer bastante aí nas texturas do League of Legends Mas com certeza você vai ganhar aí bastante mais desempenho, ok? Então galera, você vai abaixando gradualmente essa barra Vai vendo aí o resultado que você vai tendo, tá? Por exemplo, pode ser que para você aí Quando você chegou aqui, sei lá, no médio As coisas ficaram legais Outra coisa que consome bastante processamento O jogo deu uma travada aqui Uma coisa que consome bastante processamento E não é tão relevante, tá? É a sombra Você pode desligar as sombras do League of Legends Se você não quiser mexer nessa barra aqui, ó Ah, mas eu gosto ali de jogar no médio Não sei o que, mas não ficou Tá quase, tá quase, tá quase Pega aqui e desliga as sombras do League of Legends Dá um okzinho e você já vai ganhar mais performance, tá? League of Legends sem sombra Qualquer jogo que você jogar Sem o efeito de sombra Ele acaba, geralmente, tá? Rodando muito melhor Mexe nas sombras aqui, né? Baixa a barra aqui o quanto que você vê que é necessário Deixa a sombra sempre desligada Ou o mais baixo possível Até você chegar ali na quantidade de frames por segundo Que você acha ideal E em último caso, né? Que aí já são casos extremos Que não tá, nada tá dando certo aí Seu FPS continua lá embaixo Essa aqui é uma das últimas soluções, tá, galera? Fora finalizar todos os outros programas Que estejam rodando junto com o seu LOL Pra que você libere a memória do seu computador Fecha aqueles programas em segundo plano Fecha a Steam Fecha o Facebook Fecha o navegador Deixa só o LOL rodando Que a coisa dá uma melhorada Fora isso, você pode tá mexendo aí Na escala de resolução Como é que funciona isso, galera? É o seguinte, ó Você vai apertar o ESC aqui Você vai vir aqui em resolução Você vai ver que tem diversos níveis de resolução E aí você vai abaixando gradualmente Algumas das resoluções Quando você colocar Se você usa o monitor widescreen Que é aquele esticado pros lados Pode ser que não preencha a tela toda Então aí você troca Porque é bem desconfortável Você não jogar numa resolução Que preenche toda a sua tela Mas de qualquer forma Você vai abaixando aqui As escalas de resolução Até você encontrar alguma Que de preferência Preencha toda a tela E deu ganho ali Dos FPS Que você precisa Beleza, galera? Então essas aí são as dicas Pra melhorar o seu FPS Como eu falei Eu gostaria do feedback De vocês Se vocês conseguiram melhorar De quanto pra quanto Foi o seu FPS Vamos dar uma repassada Básica aqui Então nos passos mais importantes Então como é que é Você aperta Ctrl F Pra exibir o seu FPS Aperta ESC Aqui Vem em vídeo Libera aqui Quantidade de quadros Ilimitados Desliga esse anti-alizing Aqui Esse AA Vai abaixando A qualidade Aqui Relembrando que as sombras Consomem bastante Processamento da sua máquina Então retirar as sombras Pode ser que resolva O seu problema Certifique-se de que o jogo Está em tela cheia E abaixe a resolução Bom, é isso aí, galera Nosso vídeo de hoje Vai ficando por aqui Muito obrigado Por terem assistido Eu acho que esse aqui É um vídeo bem importante Para todo mundo Especialmente aquelas pessoas Que estão tendo problema Com os FPS Então dá uma compartilhada Marota nesse vídeo Vamos levar essa informação Para a galera Vamos levar isso aí Que é muito importante E claro Se aquele seu aliado Assistiu esse vídeo Conseguiu alguns FPS A mais Pode ter certeza Que o desempenho dele Na teamfight Vai ser muito melhor E ele vai poder Te ajudar ainda mais O famoso lag Vamos ajudar a galera A tirar o lag Duas coisas que dão lag É o FPS E o ping No próximo vídeo Nós falamos aí Sobre o ping Ok? Clicando no nezinho Tem sempre uma pesquisa Para a gente estar conversando Um grande abraço E lembrem-se Vocês são OP E lembrem-se